Boa tarde meus amigos, quem fala é Giovanni Frizon, vou mostrar para vocês um pouco da cultivar de trigo BRS Bela Joia, cultivar altamente resistente às principais doenças do trigo e também ao vírus do ananismo amarelo como ao mosaico. Ao final do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei, se inscreverem no canal e comentarem se tiverem alguma dúvida, para a gente continuar a fazer uma agricultura cada vez mais forte. Cultivar de trigo BRS Bela Joia, densidade de 270 kg por alquere, peso de mil semente, 33 gramas. Sanidade foliar, nenhuma de fungicida e nem aplicação de inseticida, somente no tratamento de semente. Pessoal, a lavoura se encontra num padrão espetacular, vocês podem acompanhar outros vídeos na descrição, que é onde eu mostro a semeando essa cultivar, cultivar que foi semeado com todo o capricho e dedicação na semeadura, um docel bem fechado, pouca semente, até era para ter caído no máximo 250 kg, foi em torno de 270 kg por alquere, em torno de 95 kg por alquere, é uma densidade baixa, comparado ao que o pessoal coloca no campo, mas isso vem também da quantidade, na velocidade que foi semeado e na capacidade que essa cultivar tende a filhar. A própria Embrapa coloca, começa a cultivar, que ela não precisa de muita semente, uma cultivar que precisa de pouca quantidade de semente, altamente resistente às principais doenças do trigo. O que a gente precisa cuidar é Nantese, vamos falar, no florescimento do trigo, que seria a parte da giberela, então seria a principal doença que as cultivares de trigo apresentam hoje, que nenhuma apresenta uma certa tolerância, alta. Uma cultivar altamente resistente às principais doenças, e o que a gente precisa fazer nesse quesito, seria uma adubação nitrogenada um pouco mais expressiva. Nesse caso aqui foi trabalhado em torno de 8 sacos e meio de ureia, 46% protegida, mais uma adubação de base em torno de 10 sacos por alquere, do 15-15-15, totalizando em torno de 120 a 125 pontos de nitrogênio final. Lembrando que a área aí foi feito carbonato e amônio nos últimos anos, a 70% ou V% de saturação de base, mais sulfato de cálcio de hidratado que é enxofre, pensando na correção do enxofre e no perfil de solo também, pessoal. Então, vamos lá.